Olá, boa noite! Começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta. Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos do século XX, que durou de 1939 a 1945. O fim de uma das batalhas mais sangrentas da humanidade foi marcado por celebrações em várias partes do mundo. No dia 8 de maio daquele ano, considerado o dia da vitória. O Brasil foi o único país da América Latina que participou diretamente dos conflitos bélicos na Europa. Cerca de 25 mil soldados da então Força Expedicionária Brasileira foram enviados à Itália para lutar junto ao Exército Norte-Americano e aliados. O fato que demonstrou a bravura desses homens brasileiros, os chamados pracinhas. Para relembrar a nossa história e dar detalhes sobre a participação brasileira no conflito e também sobre a importância da Força Expedicionária Brasileira, nós recebemos João Denison Maia Correia, general de Brigada do Exército Brasileiro e estudioso da História Militar, convidado desta edição do nosso Brasil em Pauta. General, muito boa noite! Boa noite, Cartacho. Boa noite a todos os espectadores do Brasil em Pauta. General, durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, o Brasil esteve neutro no conflito, muito em razão de questões econômicas. Só em 1942, já no então governo Getúlio Vargas, o país se posicionou contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Eu queria que você explicasse para a gente em que contexto isso aconteceu. Teve pressão interna, inclusive dos militares ou da própria população na época? Bom, nós devemos entender que, primeiro, foram acordos diplomáticos que pautaram essa decisão do Brasil na política externa. Na verdade, nós participamos de conferências com todos os estados naquela época das Américas e a conferência de Havana, em Cuba, ela fala da integralidade das nações. Então, antes dela, se dizia da neutralidade. Então, isso foi um acordo entre os países americanos. E a conferência de Havana vem trazer a integralidade. Isso significava, dos estados, significava que se um estado fosse atacado, seria considerado que todos tivessem sido atacados. Então, na verdade, era por decisão de acordos internacionais e não só pela questão econômica. Logo depois desse posicionamento brasileiro, nós sofremos vários ataques a navios, inclusive no nosso território, na nossa costa. Esses ataques com diversos naufrágios, várias mortes. Na época, os jornais mostraram fotos de pessoas feridas, pessoas mortas. Em um desses navios, lá em Sergipe, por exemplo, quase 300 pessoas morreram. Mesmo assim, o Brasil continuou firme, né? Bom, na verdade, esse navio que você cita é o navio Baipendi, né? E o Araraquara também foi afundado no mesmo dia pelo mesmo submarino. E esse foi, na história dos afundamentos, que foram 35 afundamentos de navios, um deles da marinha, um navio auxiliar da marinha. Esse foi o 15º e o 16º afundamento. Isso aconteceu em agosto de 1942. E aí eu volto. O afundamento desses navios marcou a agressão dos países do eixo ao Estado brasileiro, até então neutro. Então, esses afundamentos é que clamaram o apoio popular para o Brasil adotar uma postura diferente. Mas, como eu disse aqui, nós estávamos seguindo a orientação diplomática que atendia a todos os países na questão da neutralidade. Mas, com o afundamento desses navios, realmente, o clamor popular foi muito forte. E provocou, naquele mesmo mês, a declaração de guerra. Já que o rompimento das relações diplomáticas já tinha acontecido na Conferência do Rio de Janeiro, em janeiro daquele ano de 1942. Então, essa conferência, quando os Estados Unidos foram atacados em dezembro de 1941, houve essa conferência. Então, um Estado das Américas tinha sido atacado, que era o Havaí, que era um Estado americano. Então, já mostrou a postura, no alinhamento do acordo internacional, de romper as relações diplomáticas, que foi o primeiro passo. E, em agosto, nós declaramos guerra aos países do eixo. Agora, general, para o Brasil, de fato, entrar nessa guerra, Getúlio Vargas chegou a negociar com o presidente norte-americano à época, Franklin Roosevelt, algumas parcerias, inclusive a construção da siderúrgica nacional, já como parte desse acordo. Eu queria que você explicasse para a gente em que contexto esses acordos aconteceram e qual a importância deles para a participação brasileira na guerra. De fato, eu devo aqui voltar e citar outra personagem muito importante da história, o Oswaldo Aranha, que era o chanceler brasileiro à época. E ele, alinhado com o Getúlio Vargas, ele tinha um interesse de colocar o Brasil no viés da industrialização. Isso só aconteceria com o acordo. E o chanceler, ele tinha muita preocupação em alinhar destino com os Estados Unidos. E a guerra estava trazendo essa oportunidade. Então, na verdade, nesse alinhamento de acordos, houve o oferecimento de utilização, a autorização de utilização de bases militares brasileiras, lá em Natal, que se tornou, ficou conhecido como a base de Parnamirim, né? E os americanos usaram essa base como trampolim para a África, já que o americano começou a Segunda Guerra no norte da África. E o saliente nordestino era muito favorável às operações logísticas, às operações de suporte ao desembarque no norte da África. E, como você falou da CSN, de fato, havia o interesse de Getúlio Vargas em sair, tirar o país da monocultura do café e colocar ele na era da industrialização. Mas isso não viria sem um suporte bem grande. E CSN fez parte desse acordo. Em 1941, começa a instalação dessa planta e nos trouxe, nos projetou hoje, no que diz respeito à aciaria, né? Foi o nosso início, o nosso início da caminhada na industrialização, na verdadeira industrialização brasileira. Em 1943, nós criamos a Força Expedicionária Brasileira. Naquele primeiro momento, general, teve gente que não acreditou realmente que a FEB ia para a guerra, que nós iríamos trocar tiros com os alemães, lutar para libertar a Itália. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho disso e qual a importância da FEB para a nossa história. Bom, há muitas considerações, né? Primeiro que a guerra estava acontecendo na Europa. E nós não vivíamos naquela época como nós vivemos hoje na era da informação, né? Praticamente, o conflito que está acontecendo hoje está dentro das nossas casas, né? E eu posso aqui dizer que o símbolo da FEB, que é a cobra fumou, ele nasceu exatamente do que se dizia na época, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra, né? E isso eu posso dizer que foi o primeiro meme que aconteceu, que foi o desenho da cobra fumando. O símbolo do Brasil não era esse, era um símbolo de braço escrito Brasil, simples isso. Esse era o símbolo da FEB. Mas no navio, o general May, os pracinhas, eles desenharam e propuseram aos chefes militares a adoção da cobra fumando como símbolo da FEB, porque isso marcava uma vitória, um momento de superação. Então, se nós verificarmos o Brasil naquela época, nós tínhamos uma população de cerca de 41 milhões de habitantes, né? 25% dessa população no campo, em função da monocultura do café. Um percentual de analfabetismo muito alto, muito superior aos 60%. Muitas doenças endêmicas no Brasil, né? O Brasil não era um país industrializado, né? Então, o estado sanitário da população brasileira não era bom. E a mobilização de 25 mil homens, ela ocorreu depois de um processo seletivo em que se considerou 110 mil que se apresentaram. Então, foi uma seleção bastante difícil por causa das condições sanitárias. Muitos brasileiros não tinham dente, né? Muitos brasileiros, é fato, também não queriam participar da guerra. Eles não sabiam o que era isso, não queriam ir para outro país. Mas aqueles brasileiros, com um sentimento de orgulho nacional, em função dos afundamentos dos navios que ocorreram, cerca de 1.080 pessoas morreram nesses afundamentos. 1.080 brasileiros. Então, a gente já estava entregando o sangue nosso para a guerra, sem ter entrado na guerra. E esse clamor popular, mais o patriotismo de alguns que queriam participar, né? Fizeram com que muitos se apresentassem, né? E a seleção foi bastante difícil, né? Eu gostaria até de relatar um episódio aqui da FEB, muito interessante, que diz respeito ao capitão Tarcísio Bueno. Ele participou de um evento conhecido como a Patrulha dos 17 de Abetaia, que nas vésperas da conquista de Monte Castelo, ele foi alvejado no peito comandando essa patrulha. Mas ele não morreu ali. O capitão Tarcísio era tuberculoso. E o tiro atingiu exatamente o pulmão comprometido dele. E as condições locais, o gelo, né? Que provocou a contrisão dos vales sanguíneos, não permitiram que ele morresse ali naquela noite. E ele foi resgatado pelo seu ordenança, Sérgio Pereira, um soldado Sérgio Pereira. E só pelo fato de a gente ter esse capitão com tuberculose participando da guerra, Então, isso já apresenta um Estado sanitário que se estendia a muitos outros. Então, quando a FEB desembarca na Itália, foi um sinal de vitória, de esforço político, de esforço dos chefes militares que permitiram que isso acontecesse. Então, isso traz para a gente orgulho nacional. E por falar em um desses brasileiros, patriotas, que foram nos representar na Itália, eu gostaria de convidar você de casa agora, você também, general senhor, para acompanharmos juntos um pedacinho da entrevista do coronel Nestor da Silva, que até hoje relembra das missões na Itália. Vamos ver. Logo que chegamos à Itália, meu regimento desembarcou em Nápoles. E nós pegamos uns barcaços que nos levaram até a cidade de Livorno. Em Livorno, nós pegamos caminhões que nos deixaram na cidade de Pisa. Aí sim, nós ficamos três meses em Pisa. Em Pisa, nós recebemos uniforme americano, armamento americano e treinamento americano. Primeiro, nós atacamos Monte Castelo quatro vezes. A primeira vez foi os americanos. Atacou de frente o monte que estava ocupado pelos alemães. E os alemães poderiam nos acertar até com pedras. Porque nós estávamos embaixo, no sopé do morro. Bem, por isso nós tivemos sucesso. Atacamos quatro vezes. Só na quarta vez, no dia 21 de fevereiro de 1945, nós conquistamos Monte Castelo. Amei, amo e amarei para sempre. Minha vida está ligada ao exército. 105 anos, viu? Está aí. Que relato emocionante, viu? Daqui a pouquinho, general, nós vamos conversar um pouco mais, principalmente também sobre a tomada de Monte Castelo, mas nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? De volta com o Brasil em pauta, o convidado hoje é o general de brigada do Exército Brasileiro, João Denison Maia Correia. General, nós terminamos o bloco anterior com um depoimento emocionante de um dos pracinhas vivos, contando curiosidades daquela época. Agora, eu também tenho curiosidade, sei que muita gente de casa tem também. Eu também queria que você explicasse para a gente de onde veio o nome pracinha. Por que pracinha? Bom, na verdade, pracinha vem de praça. E a expressão que se usava naquela época para servir nas Forças Armadas era sentar praça, né? Mas o regulamento, o Estatuto dos Militares, digo, ele, que é uma lei, a Lei 6880, ele diz que a hierarquização é feita por círculos militares. Então, tem o círculo dos oficiais, o círculo das praças. E tem o círculo das praças especiais, né? O círculo dos oficiais vai de tenente até general, até oficial general. E o círculo das praças vai de soldado até subtenente ou suboficial. O círculo das praças especiais são aqueles que estão nas escolas de formação, ou que vai sair sargento, ou que vai se formar oficial. Então, eles são considerados praças especiais. Então, quando naquela época se perguntava, você sentou praça, né? Ele vai ser o quê? Vai ser tenente? Vai ser capitão? Não, ele vai ser pracinha. Então, o diminutivo carinhoso vem da própria população, né? Que ele, não, ele vai ser soldado, que é o posto mais baixo ali da hierarquia, dentro do círculo das praças. Não, ele vai ser pracinha. Então, esse diminutivo é carinhoso, né? E ficou específico só pros integrantes da FEB. É interessante, a gente não usa esse termo hoje, né? Mas é por causa disso. Quantos continuam vivos, general? O senhor tem esse levantamento? Quantos pracinhas continuam vivos? Segundo o observatório que compõe as associações dos veteranos, nós temos hoje 104 ainda vivos, veteranos. 104? Isso. Nós vimos um depoimento agora há pouco, no bloco anterior, que os pracinhas, quando chegaram à Itália, eles receberam treinamento norte-americano. Como foi esse treinamento? O exército americano também equipou a FEB? Equipou. Isso fazia parte de um acordo, né? O Brasil, ele, quando decide ir para a guerra, nós estávamos seguindo a doutrina militar francesa. Inclusive, teve a missão militar francesa logo depois da Primeira Guerra Mundial. E essa doutrina era uma doutrina defensivista. Então, era muito diferente do que se estava vendo da guerra de movimento, que era a Segunda Guerra Mundial. E os nossos equipamentos ainda eram muito associados à Primeira Guerra Mundial. Então, nós tínhamos metralhadoras que eram refrigeradas à água, o que já não acontecia mais no cenário, com a modernização dos armamentos, no cenário do teatro europeu. Então, baseado num acordo, nós recebemos esse equipamento. Inclusive, tivemos que receber o fardamento para se adequar às condições climáticas da Europa. Se a gente vê a conquista de Monte Castelo, era um monte branco, coberto de neve. E isso foi outro fator que causou uma dificuldade de adaptação muito grande para o brasileiro. Mas eu gostaria de aproveitar, porque tem uma história muito curiosa acerca disso. Os americanos tinham muito o que se chamava, naquela época, pé de trincheira e pé de atleta. E, curiosamente, os brasileiros que receberam o fardamento, calçado, eles não tinham uma incidência muito grande dessas doenças. Isso se deveu ao fato do brasileiro colocar capim ou jornal junto com a meia dentro do calçado. Então, impedia que eles fossem cometidos por essa doença do pé de atleta, né, ou pé de trincheira, que deu baixa a muito americano. Isso é uma história bastante interessante, né? E por falar em histórias interessantes, nós devemos também à Segunda Guerra a criação da nossa Força Aérea, né, General? Explica para a gente como isso aconteceu. Bom, deve ser orgulho para a Força Aérea porque ela nasceu para o combate. Então, o nascimento da Força Aérea em 1943 foi para a guerra, né? E foi a primeira unidade operacional foi a criação do primeiro grupo de aviação de caça, né? E tão logo ele foi criado, os pilotos foram selecionados, Nero Moura foi designado o primeiro comandante, eles foram para os Estados Unidos para se adaptarem ao novo material que foi adquirido, que era o P-47 Thunderbolt. E o livro A Missão 60, ele relata muito bem as histórias do primeiro grupo de aviação de caça, que contou também com outro elemento aéreo, que é a esquadrilha de ligação e observação, que era o Papatango que fazia as observações, os levantamentos de reconhecimento. Então, foram essas duas unidades aéreas que também combateram na Itália. E o primeiro grupo de caça marca o seu nascimento em combate. Combate este, que não tem como deixar de falar, de um talvez o principal deles para a Força Expedicionária Brasileira, o mais marcante que se comenta até hoje, a tomada de Monte Castelo. É uma batalha que durou quase três meses, tirou a vida de mais de uma centena de brasileiros e feriu outros 500, mais ou menos, aproximadamente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, general, qual a importância de tomar Monte Castelo e se realmente aquilo ali foi o marco da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vou começar respondendo que, de fato, foi um marco de esforço e de conquista. Foi o primeiro troféu brasileiro, o primeiro troféu de mascarinha de Moraes, que ele teve que lutar desde que ele desembarcou, tendo recebido, inclusive, treinamento. Ele teve, a FEB, quando desembarcou, teve 30 dias de treinamento para adaptação ao novo equipamento, ao novo material. E novos materiais exigem que você tenha bastante adestramento, mas esse adestramento foi bastante curto. Nós começamos as operações no Vale do Rio Sérquio, que foram de pequena monta, em Massarossa até Monte Prano, e depois fomos rocados para o Vale do Reno. E ali tinha Monte Castelo. Então, dos quatro ataques, que foi citado até pelo Coronel Nestor, dois foram sob comando americano e dois sob comando da FEB, sendo o quarto vitorioso. Monte Castelo era uma posição muito forte na linha gótica. E a linha gótica era marcada, era balizada pelos apeninos. E os alemães, que estavam ali, a 232 divisão de infantaria alemã, era uma divisão experimentada. Tinha muitos veteranos da Guerra da Rússia. Apesar de ter jovens, tinha aqueles antigos veteranos, que transmitiam conhecimento aos mais novos. E uma característica dessa guerra, da conquista de Monte Castelo, e o Coronel Nestor fala isso, que eles, de lá de cima, jogavam pedra na gente, é que a vantagem do defensor, e o alemão sabia fazer isso muito bem, é o fogo. Ele tinha mais de 90 peças de artilharia apoiando as posições na linha gótica. E ele tinha dominância do terreno. E o brasileiro tinha um terreno coberto de neve à sua frente. Então, para quem já caminhou na neve, vê a dificuldade que é você superar a neve quase até a cintura. Então, a conquista de Monte Castelo, como uma operação tática da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, ela marcou uma conquista veramente da força das armas, da superação. Em poucas palavras, o que representa para o senhor, para o Exército Brasileiro, o 8 de maio? Bom, o 8 de maio é o dia da vitória. Então, hoje nós comemoramos a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, que envolveu muitos países, muitos deram a vida, muitos civis morreram na guerra. Mas, na verdade, o 8 de maio, ele é uma data psicossocial. Porque a capitulação do alemão foi no dia 9 de maio. Tanto que o russo, que era aliado na Segunda Guerra Mundial, ele comemora a vitória no dia 9 de maio. Mas a diminuição das operações, a imprensa, a mídia internacional, já vendo ali que estava sinalizando o final da guerra. As comemorações foram tão grandes, inclusive aquela foto emblemática, do beijo do marinheiro com uma americana em Nova Iorque. Então, aquela comemoração marcou a comemoração do coração. Então, é por isso que hoje nós comemoramos o dia 8 de maio. Mas a capitulação alemã foi dia 9. Nós falamos, na abertura do programa, sobre o dia da vitória, celebrado no dia 8 de maio. O general falou para a gente o que isso significa. O senhor, inclusive, viveu na Itália. O senhor foi adido militar brasileiro na Itália. E pôde ver de perto o amor que o italiano tem pelo brasileiro. Isso se deve à participação das nossas forças armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso se deve à FEB. O senhor sentiu isso lá? Olha, foi para mim uma grata satisfação quando, na missão de adido, eu era convidado para participar de cerimônias italianas de partigianos ou de comunidades italianas onde a FEB combateu e libertou essas cidades e de cerimônias da FEB. Então, as próprias comunes convidavam e se ofereciam para as comemorações no dia da libertação da cidade homenageando a FEB. E é interessante que isso não se atenha ao círculo dos mais velhos que viveram a guerra. Os mais novos têm as histórias contadas pelos avós, pelos seus pais, acerca do trato do brasileiro, que além de ser um bom soldado, ele desempenhava muito bem a sua missão no combate, a índole do brasileiro falava muito alto. Eu ouvi de um italiano, de Giuliano Capelli, que o americano era bom de coração. Ele, quando passava, ele tirava o chocolate do bolso e oferecia. Mas ele falou assim, o brasileiro era diferente. Ele partilhava o que ele tinha. Tem um episódio bastante interessante que relembra Frei Orlando. Inclusive, Frei Orlando foi morto na véspera do ataque a Monte Castelo. E foi a inumação, o enterro mais rápido que a FEB fez. porque o Mascarenha de Moraes, o nosso marechal, comandante da Força Expedicionária, ele não podia deixar essa notícia espalhar entre os soldados. Porque isso baixaria muito o moral na véspera do ataque. E Frei Orlando tem uma passagem interessante que o brasileiro consumia muito alimentação, que era dada pelo americano. E o americano ficou, mas como é que o brasileiro come tanto? Na verdade, é que o brasileiro ajudava a população faminta na zona de combate que não tinha o que comer. O alemão, o ocupante, ele tomava as galinhas, o gado, a criação e tudo que tinha para comer, tomava a casa. Então, o italiano que estava na região, ele não tinha o que comer. E o brasileiro ajudava muito. E teve uma inspeção americana, certa feita, para ver por que o brasileiro gastava tanta comida, tantos gêneros alimentícios. E Frei Orlando, sabendo da inspeção, ele recomendou aos soldados que servissem muito na mamita. E aí, ele passava, saía da linha de servia para uma barraca lá atrás e derrubava numa panela. Aquilo ia para a população. Então, o americano ficou espantado. Não, eles realmente comem muito, mas esse é um fato atribuído a Frei Orlando. Agora, general, no mês de abril, o Brasil recebeu da ONU a mais alta certificação de uma tropa militar para missões de paz. Isso se deve, claro, a várias missões, o próprio Exército Brasileiro nos representa hoje em diversas missões. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a importância desse reconhecimento para a nossa tropa. Bom, as missões de paz e a última tropa que foi certificada é um grupamento operativo dos Fusileiros Navais que atingiu o nível 3 e o Exército Brasileiro tem tropas certificadas no nível 2. A diferença entre esses níveis é muito pouca. diz respeito a alguns detalhes só de prontidão e de porto de embarque no Brasil. E esses dois níveis têm a mesma função em relação à disposição do Brasil levar tropas para fora. Eu acho muito interessante ligar essa disposição e o cumprimento de missões de paz pelo Brasil, o reconhecimento da ONU ao Brasil com a nossa participação da FEB na Itália. Porque a mesma índole do brasileiro que fez com que o italiano onde ele combateu amassem os brasileiros, não só os pracinhas, qualquer brasileiro que for hoje numa cidade como Gádio Montano, Montese, se ele falar o português, se expressar em português, um italiano que perceber que é brasileiro vai lá e vai agradecer, mesmo que ele tenha 25 anos de idade, em função das histórias que ele ouviu dos seus avós. Então, essa índole do brasileiro que contribuiu para um sucesso recente das missões de paz no Haiti, mostra que o povo brasileiro tem uma característica muito importante, a missibilidade que o português nos deu. Muito obrigado pela participação no Brasil em Pauta. Muito obrigado a todos os telespectadores e a você pela oportunidade que nos dá de vir trazer aqui flashes da história. Você pode conferir esta e outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.